A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando aos seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Jesus chama os seus discípulos para formá-los. Que bom se aprendermos que, sendo discípulos de Jesus, precisamos aprender mais. Precisamos ir ao encontro da palavra de Deus, da palavra da igreja. Precisamos abrir a Bíblia. Devemos buscar o catecismo da igreja. As orientações que nos são oferecidas. E quantas vezes nas nossas paróquias temos essas possibilidades. E, infelizmente, muitas vezes as desprezamos. Precisamos deixar que o Senhor, através da sua igreja, nos forme e nos eduque. E aqui há coisas que precisamos aprender. Aprender que passa pelo mistério do sofrimento a nossa salvação. Passa pela cruz para chegar à ressurreição. Aprender que o jeito melhor para viver é o do serviço. É da abertura do coração para fazer o bem aos outros. É a entrega disposta para servir, para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas. Que nosso Senhor nos ajude para que este Espírito de caridade e de serviço cresça cada vez mais entre nós. É a palavra de vida eterna.